O que você está fazendo, hein? Filmando aí. Amei, filmando, olha. Essa rua, essa cegada, essa hora. Milo, vai buscar um laxão para mim, eu estou fazendo isso. A mulher das latinhas já mandou buscar mais uma latinha. Ah, eu acho visto tão bonitinho para a mulher, né? Eu tenho vontade de ter uma vez. O carro eu não sei.